Bom dia, presidente. Estamos no artigo 6º do ato da mesa diretora, número 651 do M20, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno. Convoca os senhores deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição de Justiça para a 20ª reunião extraordinária semipresencial, votação presencial e eletrônica a ser realizada no dia 17 de novembro de 2021, às 11 horas, na sala 1809 das comissões Edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Antes, dois avisos. Primeiro, anunciar aqui que a nossa equipe técnica teve uma mudança. Eu quero agradecer à Secretaria da CCJ que, não a partir desse momento, já há alguns dias, passe a contar com a Carolina Baiense, Carol Baiense, na equipe da CCJ, porque o nosso amigo Braulio, que é dos quadros da CCJ agora, compõe a mesa diretora. Mas eu quero agradecer ao Braulio por todo o trabalho que realizou com a Secretaria da CCJ e dar as boas-vindas a Carol. Seja bem-vinda, viu? E a outra questão, antes de começarmos aqui a pauta, a necessidade de uma mudança de data da audiência pública do dia 25 da audiência pública sobre o PLC 41 de 2021, da deputada Célia Jordão, para o dia 2 do 12, quinta... Espera aí, espera aí. Dia 2 do 12. Também de manhã? Também de manhã, pela manhã, na sala das comissões. A princípio... A princípio aqui no 18 ou no 21. As audiências públicas serão... remanejadas conforme a necessidade e a disponibilidade das salas. Em última análise, até a sala da CCJ mesmo, contando com a presença... E ela poderá ser semipresencial, obviamente, se houver a disposição técnica. O presidente, Márcio Pacheco, 10 e 30? 10 e 30. Outra coisa, presidente. A comissão de meio ambiente já tinha deliberado, então a gente tem que explicar lá para o Gustavo Schmidt para ele marcar também. Isso. A gente vai fazer... Na verdade, a comissão de construção e justiça, a comissão de defesa do meio ambiente, a comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, e a comissão de legislação constitucional complementar e códigos. Essas comissões foram convidadas e todas serão avisadas da mudança de data para o dia 2. No caso da comissão de meio ambiente, a gente tinha deliberado que era uma audiência conjunta em vista do assunto ambiental. Aliás, a comissão... Eu tinha informado ao Gustavo Schmidt, eles até já deliberaram a audiência conjunta. Eu vou pedir para mudar para o dia 2. Está perfeito, então. Obrigado, deputado. Saudar aqui o deputado... Presidente. Deputada Mônica. Só uma questão. Eu vou precisar sair às 12h40. É, isso. Eu vou encerrar às 12h30 hoje. Ok. Obrigada. Dê saudade ao deputado Luiz Paulo, deputado Mônica, deputado Valdeck, nosso querido coronel predileto, deputado coronel Salema. Que de tão doce que é, se não mostrar que é caveira, ninguém acredita. Se não mostrar o broche, ninguém acredita. O presidente, uma questão de ordem, deputado Linc. Não, é que eu vou ter uma gravação rápida, uma coisa rápida, para uma televisão agora, 11h30, por Skype. Então, eu vou ter que ausentar, mas 15 minutos depois eu volto. Então, só para dizer, se a gente não tiver votado o primeiro projeto, caso, o nosso parecer até pela juridicidade, mas sem emenda. Qualquer coisa, eu pediria vistas, se a vossa excelência concedesse, caso fosse emendado para a linha autorizativa. E depois, eu espero retornar rapidamente. Mas qualquer coisa, os projetos da minha relatoria, também pediria que me aguardasse, que eu volte e gostaria de participar. Só isso. Ô, Mink, presidente. Oi. Por favor, deputado Luiz Paulo. Ô, Mink, olha só, eu também tenho parecer, no 4265, pela juridicidade pura. Por quê? Ah, então pronto. Por quê? O projeto é muito simples, e eu duvido que o Poder Executivo tenha algum óbice, que é adotar material publicitário, informativo ou de cobrança, produzido pela administração pública estadual, sobre o combate ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes. Não tem nada que careça um rótulo autorizativo. Além do mais, o projeto sequer ainda foi em plenário para receber emendas modificativas que o Marcelo já redige com precisão para o deputado Chiquinho da Mangueira. Então, já deixo o meu voto a favor do seu parecer. Bom, vamos seguir, então, com a ordem do dia. A primeira, o primeiro item, relator, deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei 4265-2021, de autoria do deputado Rubens Bontempo, o parecer pela juridicidade com emendas é o parecer do relator original. O deputado Luiz Paulo tem voto de divergência? Divergência. Juridicidade pura. Ok. Como voto é deputado, eu vou acompanhar o relator. Dois votos do relator, o deputado Mink vota, acompanhando o Luiz Paulo. Já votou, né? Já votou. Mônica, deputada Mônica. Eu acompanho o deputado Luiz Paulo. Deputado Valdeck. Juridicidade em estado puro. Ok. 4 a 2, 4 a 2, vence juridicidade, deputado Luiz Paulo, relator. Falta o Valdeck. O Valdeck, falta o Salema. Ah, eu achei que ele era membro suplente, desculpe. Desculpe, desculpe. Poderia ser, né, Salema, mas são 4 a 2, 4 votos a 2. Deputado Luiz Paulo, relator do vencido. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz. Só para me rememorar da regra interna da CCJ, não estando presente, Rodrigo Amorim computa o voto dele? É porque, na verdade, não, o voto dele, não. Então foi 4 a 2. 4 a 1. 4 a 1. Obrigado. O voto do Amorim no Estado Supremo só vale a forma, não o voto. Tem razão. 4 a 1. Presidente, questão de ordem. Deputado Rosenverg. Eu queria pedir vista, presidente. Bom dia a todos. Negativo. Comissão. Negativo. Matéria vencida. Matéria vencida. Em qual, deputado? Já votamos. Já votamos. Não, nesse assunto, não. Ah, bom. Ah, tá. No outro, tudo bem. Nesse assunto, não. E outro, porque eu estou na área muito ruim, peguei um engarrafamento muito ruim. Aí, se cair minha ligação, me cair o meu link, o senhor pode tomar nota, por favor? Ô, Rosenverg, a internet não é maluca de fazer cair o seu link. Isso não vai acontecer. O senhor tem muito prestígio para isso acontecer, deputado. É o Inter 34, mas as companhias são ruins. Eu já até troquei para vivo aqui, ver se melhora. Qual o item? Seria o Inter 34. Mas eu vou ficar na sessão, tá? Não vamos nem chegar lá. É o 34 que ele quer. Qual é o projeto? 34. 34. Ok, concedido o pedido de vista, deputado Rosenverg, por uma sessão. Obrigado. Obrigado, deputado Rosenverg. O segundo da pauta. Presidente, eu quero pedir vistas desse projeto. Ok, só fazer a leitura, deputada. Projeto de lei 4269, 2021, deputado Marques Lemos. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Pedido de vista, deputada Mônica. Exato. Obrigada, presidente. Está concedido, deputado. Três da pauta. Projeto de lei 4372, 2021. Autor do deputado Giovanni Ratinho. Aparecer pela constitucionalidade com emenda. Peço vista, presidente. Deputado Valdeck, pede vista. Concedido. Eu queria chamar os trabalhos da ordem, só para dizer, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, Mônica. Há um pedido hoje, só sobre a questão... Eu me lembrei, me peço perdão por interromper. A audiência que tivemos na sexta-feira, deputado Luiz Paulo, sobre a questão do PLC, da procuradoria, da mulher, ele foi, na verdade, a deputada Mônica começou a presidir, mas, na verdade, ele foi interrompido. Eu só queria esclarecer o que houve. A deputada Zeidã havia dito que, de fato, havia um projeto dela, de autoria dela, protocolado na legislatura anterior, em 2018, e que não havia sido publicado. E, portanto, o projeto da deputada Franciane Mota e da deputada Regiane veio à pauta, que contou com o parecer da constitucionalidade, enfim, todo aquele debate. A deputada Zeidã chamou a questão dizendo que havia protocolado, em 2018, um projeto que não foi publicado. Com a mudança da legislatura, o protocolo dela não tem validade. Porque, na verdade, mudou a legislatura, o projeto não existe. E, por uma questão apenas de acordo e não para abrir precedente, as meninas, e chamo isso carinhosamente, se ajustaram. Porque, de fato, o deputado Zeidã havia apresentado em 2018, não foi publicado e reapresentado para a deputada Franciane Regiane. Então, há um entendimento de que, por uma questão de cortesia apenas, e não por uma questão de forma, para que não haja aqui uma ferir o regimento, foi feito um acordo que a deputada Zeidã mantenha a autoria, por conta da intenção de 2018, e dando com a autoria para todas as deputadas. Era só para deixar que foi feito esse acordo. Depois, acho que a deputada Mônica, presidindo, ficou, foi testemunha dessa questão. Hoje, o projeto da Franciane está na pauta. E o da deputada Zeidã não pode vir à pauta. Porque, repito, se ele for protocolado agora, será protocolado a posteriori do deputado Franciane, a não ser que a deputada Franciane retire o projeto de pauta. E reapresente as três juntas. E reapresente as três. Então, o que está sendo construído? Presidente Márcio, será que não seria possível que a deputada Zeidã assinasse com a Franciane esse projeto? Ele ia falar isso agora. Pois é, mas aí é uma questão que eu preciso ter muito cuidado, porque a Zeidã quer assinalar a primeira autoria, primeiro, a Zeidã, a Zeidã e a Aju. Se a deputada Franciane hoje concordar, a ideia é retirar de pauta, republica-se com o Zeidã e a Aju nesta ordem. Na redação da Zeidã. Não, na autoria. A redação está sendo construída, substitutiva. É só autores. Deputada Zeidã e a Aju na ordem de apresentação. O que eu também não vejo nenhum problema. A ordem de autores, né? Mas, enfim. Mas esse é o pedido. Mas, presidente, cada um na sua, é claro. Mas assim, eu sempre acho que o mais importante é acertar o texto. Eu também, mas, enfim, é só para deixar claro, como a CCJ pilotou, parece bobagem, mas eu quero deixar claro, porque depois fica, assim, a cargo da CCJ decisões que parecem simples, mas não é. Então, o acordo é esse. Vem Zeidã, a Aju, Franciane, Regiane e os demais deputados. Esse é o acordo. Deputada Luiz, quer falar? Deputada Luiz Paulo. Esta não é a decisão jurídica. Esta é a decisão política. Política, total. E eu acho que todas as decisões políticas que levam ao consenso são extremamente positivas. Não há direito fundamentado para isso. mas, com solução política, terá a minha concordância. Desde que se pacifique e tenha depois a melhor redação, ótimo. É, eu também tenho acordo. Eu vou nessa linha do deputado Luiz Paulo. Eu acho que é o melhor caminho. Acho que garante o mérito, inclusive, da proposição inicial. Se eu me lembro, na fala de quinta-feira, na defesa da proposição em relação à procuradoria, a tia Ju mencionou, inclusive, que a primeira proposição, se a gente for olhar o marco temporal das proposições, hoje, foi feita pela deputada Marca Rocha. Então, acho que, se definir nesse consenso, na política, essa forma do texto, com as autorias, dando o mérito temporal da primeira proposição feita pela deputada Zeidan e a deputada Tia Ju, eu também não vejo problema nenhum. Então, deputada Mônica, só uma parte, veja só, por que essa solução política consensuada é sempre a melhor? Porque evidencia-se, se ela apresentou esse projeto em 2018 e a mesa não publicou, houve um erro da mesa. Bom, mas, de outro lado, houve um erro das autoras, que deixou um projeto delas não ser publicado e ficar no esquecimento por três anos. Tipo, quem cala, consente. O direito não protege quem dorme. Como cansaram de me dizer aqui no plenário, aqui está me afirmando o deputado Márcio Pacheco, o direito não protege a quem dorme. Mas, o que eu queria dizer, então, a melhor solução não é entrar no mérito da matéria, é construir uma coautoria nessa lógica colocada e o projeto prosseguir, porque todo mundo quer aprovar o projeto. É isso. Era só para deixar e dizer que, depois do plenário de hoje, nós já deixaríamos aqui aprovado, como fizemos, deliberado uma nova audiência pública. Se todos concordam, já saímos aqui deliberado uma nova audiência pública, a data ainda a ser resolvida, que será presidida pela deputada Mônica. Obrigado. 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 Não lhe invejo. Não lhe invejo. Vossa Excelência não tem ideia do que foi sexta-feira. Eu estava no meio de uma tropa. Se você reparar no plenário, eu retirei todas as emendas. O senhor é um homem sábio, deputado. Quando eu fui cercado ali por todas elas, realmente foi... Deputado Márcio Pacheco, o senhor vai ter que invocar o espírito de sabedoria de Salomão. É verdade. Vamos seguir. Então, é só isso. O quarto da pauta já foi votado. O cinco. Não, no quarto não foi votado. Não? Não. Não, perdão, três. Desculpa, eu li errado. Três foi votado. Quatro. Relator, deputado Rosenberg Reis. Não, não. O presidente Márcio Pacheco, desculpe. O três não foi votado, não. Foi sim, foi retirado de pauta. Visto do... Foi visto o seu, deputado. Visto o seu. Não, eu sei, mas não foi votado. Ah, isso, é perdão. Visto o seu. Foi pedido de vista. Ok. Projeto de lei. O quatro foi retirado de pauta, pedido autor. O cinco. Projeto de lei 1569-2019, autoria do deputado Rodrigo Amorim, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. Seis. Projeto de lei 3183-2020, autoria do deputado Alana Passos, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. Sete. Emendas de plenário. O deputado Márcio Pacheco relatou. Sete. Emendas de plenário ao projeto de lei 4343-2018, autoria dos deputados Bebeto, Carlos Macedo e Zito. O parecer é favorável às emendas 1 e 3 da CCJ. Favorável à emenda da comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira, e controle. Favorável às emendas de plenário 1, 3 e 4. Prejudicada à emenda de plenário 2 pela emenda 3 da CCJ, concluindo por substitutivo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Emendas de plenário ao projeto de lei 75-2019, autoria do deputado Rosane Félix. O parecer é favorável à emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto é perigoso. Nove. Emendas de plenário ao projeto de resolução 535-2021, autoria da comissão parlamentar de inquérito, instituída pela resolução 198-19. O parecer é pela injuridicidade das emendas. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria discutir a matéria. Porque, veja só, é um relatório de uma CPI. Emenda em relatório de CPI, você pode acatar ou não. Aí eu vou concordar. Mas injurídica não é. Mas por que que é injurídica? O quê? Não, mas está escrito injuridicidade das emendas. Porque, veja só, senhor presidente, o relatório de uma CPI nasce na aprovação da comissão da CPI. Mas o plenário é absoluto. Ele pode, inclusive, rejeitar o parecer da comissão. Normalmente não faz isso, mas pode. Eu já vi presidente, nesta casa, emendar parecer de CPI, até verbalmente. Eu já vi. Em plenário. Incluindo indiciamento. É normal que isso aconteça. As emendas que fiz, senhor presidente. Porque essa é a CPI do Quinoplaque, que diz respeito aos incêndios. E eu quis trazer para a CPI as recomendações da Controladoria Geral do Estado, em relação ao trabalho que foi feito pela mesma, e entregue na Secretaria de Cultura, na Comissão de Cultura, sobre a necessidade de ter proteção contra incêndio nessas unidades aqui da cultura. Eu, se a sua excelência disser assim, eu não quero acatar as emendas, eu até posso concordar. Eu fiz o meu dever. Mas eu não acho que seja jurídico fazer emenda. Essa é a minha questão. E por que eu emendei? Porque eu não quero amanhã ou depois, que um elemento de cultura dessa incendie, incendie, como aconteceu com o Museu Nacional, e eu tenho algum grau de omissão. Porque eu sempre emendo na LOA, faço essas emendas na LOA, se o governo não quer tocar, depois, se tiver o acidente, ele vai responder pelo ONU, até porque tem um relatório da Controladoria Geral do Estado. Por isso, eu fiz emenda. Agora, eu não acho que seja em jurídica, só isso. Se quiser dar contrário, eu, no plenário, discuto. Aliás, acho... Acho até... Eu acho essa questão importante para o futuro. Não nessa, porque... Eu acho importante para o futuro, porque é uma questão conceitual. Porque, sem jurídico, não tem nem que sair de pauta quando alguém emendar. Para quê? E eu não... E, primeiro, você pode emendar na CPI o projeto de resolução que é a prova. Até se você quiser, para rejeitar. Por que você não pode emendar o corpo? Pode, pode. A minha questão é com o rito. Eu acho que as emendas que eu fiz, com tudo que eu faço, eu acho que tem mérito, mas a maioria, para mim, é sempre vencedora. E essas emendas estão feitas há meses. Há meses. O Quinoploc... O Quinoploc chegou a me procurar em plenário, o deputado Márcio Pacheco. Eu estou esperando ela me dar vez. Eu sou paciente. O Quinoploc chegou a me procurar em plenário, pedindo que a CPI dele fosse a pauta, porque a mesa estava dizendo a ele que eu não podia a pauta, porque tinha emenda. Eu digo, nunca vi isso na vida. Se for preciso, eu até abro mão das emendas. Não tem problema nenhum. Eu não quero atrapalhar, se é perfeito de ninguém. Eu só não acho que é injurídico. É isso. E eu ouvi isso emenda, nunca disse muito que a CPI para a análise da CPI, foi aprovada ou o recado tem em plenário? Não, também é porque... Pode não, pode não. Eu topo qualquer solução, menos sem injurídico. Porque eu tenho... Especificamente com a questão da CPI, Luiz, você disse uma... Você chamou a atenção que em plenário especificamente o presidente teria feito uma emenda verbal no texto. Mas é a comissão de redação que estabelece a redação final com a emenda aprovada? Quem vai fazer o final dessa redação? A emenda incorporada é o parecer. A própria CPI faz, incorpora. O presidente... Eu tenho... É... Deputado... Diga, deputado Valdeca. Eu tenho dúvida... Eu estou com dúvida de um rito mesmo, por ser especificamente sem a CPI, mas não estou discutindo. Não, eu... Eu acho até que as emendas são boas, Luiz. Eu, particularmente... A questão é que a gente tem que decidir essa posição da forma. Da forma, não estou. Eu, particularmente, e o senhor está aqui quase quanto tempo quanto eu, eu jamais vi aqui na CCJ ela apreciar emenda de CPI. Eu jamais vi isso. Pois é. É uma criação. Presidente. Pois é. Eu tenho... Diga, deputado Valdeca. Vamos... Eu queria só tentar ajudar a entender, porque o relatório de uma CPI, ele é proposto ao parlamento como um projeto de resolução. Não é isso? Sim. A natureza da propositura, no caso do relatório de CPI, é um projeto de resolução. Isso. Como todo projeto de resolução, como toda propositura, ele indo a plenário, ele, obviamente, pode ser emendado. Isso. Eu também concordo. não há nenhuma dúvida, né? A dúvida que nós estamos tendo aqui é se cada CCJ examinar as emendas de plenário a um projeto de resolução, que é um relatório de CPI, é isso? Isso. E a questão que o deputado Luiz Paulo levantou sobre o fato da injuridicidade das emendas, da qual eu já estou há alguns minutos aqui refletindo. A injuridicidade, sinceramente, eu acho que não cabe. Pois é. Veja, eu estou refletindo aqui, eu estou indo na mesma linha da sua, Valdeca. Na minha opinião, apenas uma opinião, quero corroborar aqui o deputado Luiz Paulo, é a opinião. Primeiro, o plenário é soberano. A CPI, ela não é, na minha opinião, uma peça, se ela é submetida ao plenário, a não ser que fosse uma peça aonde o próprio colegiado da CPI, uma vez votado na CPI, decidiu se fechou o relatório, se não precisasse a plenário, obviamente nenhum deputado poderia opinar sobre a peça, que não é o caso. Se ela é submetida ao plenário, no meu entendimento, qualquer deputado pode apreciar a peça e submeter a algum tipo de crivo. Então, nesses termos, pura e simplesmente analisando a soberania do plenário, eu quero dizer que o deputado Luiz Paulo tem razão, porque as emendas podem ser apreciadas sim. Agora, a questão é, vamos trazer isso para a CCJ ou deixar simplesmente... Quem vai fazer essa... Essa é a questão, deputado Luiz Paulo. Uma vez emendada a CPI, é a CCJ que tem competência para analisar as emendas ou a própria Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o colegiado ou a mesa diretora? Aí eu quero falar de competência de quem analisa a emenda da CPI. É outra história. Entende? Quem emendou a CPI? Na verdade, não... Sim, sim, só para... Compreendeu o que eu quero dizer? Quem fez o relatório foi a CPI, não foi a CCJ. Nenhum de nós fomos os pareceristas da CCJ. Nenhum de nós. O relatório é da CPI, foi submetido ao plenário, foi emendado. Somos nós da CCJ que devemos apreciar as emendas ou a Comissão Parlamentar de Inquérito que deu o voto? Não, não... Com o relator próprio. Eu acho o seguinte, a minha interpretação também que eu quero compartilhar aqui, mas aberta a outras leituras. A CPI encerra os seus trabalhos quando vota e delibera sobre o relatório. Isso encerra os trabalhos da CPI. A partir daí, a sequência vai para o plenário, através de um projeto de resolução. Lógico que não tem retorno à CPI. A CPI concluiu os seus trabalhos. Ela votou o relatório e encaminhou. Entendeu? Eu acho que não cabe que a CPI se reinstale ou se reúna novamente para apreciar a emenda de plenário. Presidente, eu gostei do debate. Deputado Luiz Paulo, olha só, eu só quero rememorar... Não tem nada no regimento, hein, gente? Nós estamos estabelecendo normas aqui. Eu só quero rememorar outras CPIs. Outras CPIs. E aí, também cabe que a mesa... Que a mesa tenha, já que regimentalmente não está coberta, uma orientação única pela matéria. Há duas formas de proceder em relação ao relatório. Em plenário. Valdeck disse, é verdade. Na hora que a CPI aprova o relatório, a CPI acabou. Acabou. Não tem mais prazo, não tem mais nada. Bom, então tem duas formas. Uma é você emendar. E a outra é você destacar. O que acontece quando você destaca? Você apresenta, destaque, para voto em separado, incluindo ou suprimando trechos. E não é submetido a comissão nenhuma. O plenário decide se aceita ou não destaque. Quando é destaque? Quando é emenda? Quando é emenda? O que é que vai... Como é que funcionaria a emenda? No meu entendimento. Como o destaque fosse. Porque ela é escrita. Então, caberia a cada uma dessas emendas, a presidência submeter ao plenário. Não tem a comissão. E no mérito, o plenário dizer sim ou não. Acabou. Entendeu? Eu acho que a mesa inventou ao mandar para a CCJ. Essa é a minha dúvida. Porque bastaria votar para a votação. Destaque número um. Vamos incorporar a seguinte emenda aditiva. Sim, incorporou. Não, não incorporou. Se incorporou, a redação incorpora. E, Luiz Paulo, eu só queria explicar. A injuridicidade, quando eu comecei a debater aqui com a assessoria, ela se dá, no meu entendimento, só pela competência que a CCJ tem ou não de falar sobre essa matéria. Porque eu concordo com o deputado Luiz Paulo. Quem tem que debater esta matéria é o plenário, não a CCJ. Porque não tem previsão regimental. A gente está em que ponto, hein, Márcio Pacheco? Não tem previsão regimental. Ou a não ser que criemos aqui agora, na ausência do regimento. Eu confesso... Entende? Eu confesso que eu também fiquei com muita dúvida a partir da sua... Eu não tenho previsão do regimento se é a CCJ, que vai definir agora, acolher ou não as emendas, uma vez que a CPI foi submetida ao plenário. Deputado Márcio? Entendeu, Valdeque? Deputado Valdeque. Eu entendi. De fato, é uma questão que está em aberto. Está em aberto. Porque, assim, o fato de a CCJ apreciar as emendas não inviabiliza que o plenário se manifeste. Imagina. De maneira nenhuma. Então, assim, o argumento tem que ser melhor assim. Nós temos que ajustar o argumento. O fato de uma matéria vir a CCJ com emendas para que a CCJ aprecie não está invalidando o plenário. O plenário vai apreciar em última instância o relatório da CPI. Depende. Não, o relatório, Valdeque. Mas se as emendas, por exemplo, as emendas são do deputado Luiz Paulo. Se elas forem aqui... Entendo o que eu vou dizer. Regimentalmente, Valdeque, a CPI precisa ser apreciada em último plano pelo plenário que é soberano. Se... Eu não estou falando dessa CPI específica. Vamos falar de uma outra CPI. De uma outra CPI. E aí eu não falo mais como presidente da CCJ. Digamos que a gente tem uma maioria aqui. Alguém apresente umas emendas que deturpem completamente uma CPI que foi vastamente trabalhada. E eu tenho uma maioria aqui. Eu acolho as emendas e acabei com a CPI. É verdade. Não compreende o que eu quero dizer. E olha o que eu estou... Por isso que eu acho, Márcio. Acabo com a CPI. Por interesse, às vezes, governamentais. Eu estou falando agora do outro lado do balcão. Eu, como líder do governo, se eu não quiser aprovar uma determinada CPI, eu apresento emendas, venho a CCJ e derrubo com a maioria. Acabo com a CPI. Mas, deputado Márcio... Posso te dar uma sugestão, presidente? Por isso que eu acho, Márcio. Entendeu, Luiz? Senhor presidente... Por isso que eu acho, Márcio. Por isso que eu acho, Márcio. Presidente. Presidente. Presidente, nos ouve? Então, vamos lá. Deputado Valdeck, deputado... Vocês entenderam a minha questão de ordem? Entendi perfeitamente. Eu entendi perfeitamente. Eu quero falar do CPI, Márcio. Deputado Valdeck. E acho que a sua reflexão tem total procedência. Por isso que eu acho que o melhor remédio, o melhor remédio é nós aproveitarmos essa situação que aconteceu agora, que nós estamos discutindo, e a gente podia, Luiz Paulo, propor uma alteração do regimento da Casa, um aditamento para incluir no regimento uma previsão específica em relação aos projetos de resolução que são oriundos de relatório de CPI. para prever no regimento da Casa que essa matéria, mesmo sendo um projeto de resolução, tem que ser discutida e decidida em plenário. Tem ou não tem emenda? Se tiver emenda, como Luiz Paulo falou. Se tiver emenda, como Luiz Paulo falou. Destacam-se as emendas e elas vão sendo mantidas ou rejeitadas uma a uma. Entendeu? Mas a gente tinha que aproveitar essa situação e fazer do limão uma limonada. Já apresentar um projeto de resolução para mudar o regimento da Casa e fazer uma previsão regimental para disciplinar o tratamento nos projetos de resolução que são oriundos de relatório de CPI. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Deputado Luiz. Olha só. A fala do deputado Valdeck, ela é oportuna. Márcio. Deputado Márcio. Vamos preparar um projeto de resolução para mexer no regimento interno, dizendo que destaque ou emenda de plenário em CPI é decidido uma a uma, o destaque ou emenda, em plenário. Em plenário. Não em CCJ. Em plenário. Para que os usos e costumes da Casa sejam mantidos. Porque sempre foi assim. Mas como o uso e costume não está escrito no regimento interno, escrever-se-ia no regimento interno. De um. De dois. Também não é justo com o trabalho desta comissão, presidida pelo Quinoproc, que isso fique sendo postergado, como já está. Porque tem três emendas. Três emendas diante de um trabalho imenso não justifica paralisar a votação do relatório. Então, assim sendo, apesar de considerar as minhas emendas justas e corretas, para resolver a questão, já que tive de vossa excelência a concordância que não é em jurídico, eu retiro as três emendas, o projeto volta para o plenário para ser votado. E o deputado Valdeck vai dar redação no projeto de resolução. Fazer um coletivamente. Deputado... Ok. Espera aí, espera aí. Vamos com calma, que eu tenho uma questão aqui que eu não terminei. Eu acho que vale a pena a gente debruçar. Vou falar de outra coisa. A questão é... O deputado Luiz Paulo chama a atenção e o deputado Valdeck, estou tentando ser didático, que a CPI não é outra coisa, senão um projeto de resolução. Sendo um projeto de resolução, ao ir a plenário, ele poderia ser emendado. Muito bem. Na lei... No que diz respeito à lei que constrói uma CPI, isso federal em qualquer lugar, na lei, lá em Brasília, isso não acontece. Não pode acontecer. A comissão... O plenário não vai emendar o relatório da CPI da Covid. O relatório é apresentado e ele é votado, sim ou não, e acabou. Esse é o primeiro ponto. Eu não estou dizendo que é para ser assim, estou construindo um caminho. Como não há no regimento, especificamente, deputado Valdeck, deputado Mink, que a CPI pode receber emendas? Ela está recebendo. Tem um histórico, o deputado Luiz Paulo falou que inclusive emendas verbais já foram acolhidas. De indiciamento. De indiciamento. Pergunta. Este é o caminho que devemos, depois de um longo trajeto, então eu quero ir além. E essa é apenas uma proposta. Eu acho, deputado Luiz Paulo, que essa é uma decisão muito grande. Se uma CPI, depois de ser toda ela trabalhada, voto, o relatório feito, porque a CPI não é um projeto qualquer. E não é, deputado Valdeck, um projeto de resolução qualquer. não é, definitivamente. Nesse tempo não é igualdade, é equidade, é diferente. Este é um projeto de resolução diferente. A CPI é outra história. Ele tem especificidade, né? Ele tem especificidade. Então, no meu entendimento, eu quero colocar em votação o seguinte, esta decisão precisa ser submetida ao plenário, deputado Luiz Paulo. A decisão, se uma comissão parlamentar de inquérito deve ou não receber emendas. Eu não estou dizendo que não deve, eu estou dizendo que eu não sei. Pode no projeto de resolução. Então, o que o senhor tem que submeter é se pode no texto do relatório. Veja, a decisão é muito grande. Eu acho que nós precisamos submeter, inclusive, a um debate com o presidente. Presidente, colocar isso em votação no plenário. Uma CPI, após aprovado o relatório para os seus pares, ao ser submetida em plenário pelo sim ou não, pode receber emendas ao texto. Eu acho que esta decisão não pode ser só nossa. Sim. É só isso. Eu concordo com a vossa excelência. Já deixo o meu voto favorável. Doção encaminha essa questão para o plenário. Plenário. Porque lá eu vou defender que pode. Ok, ok. Por que que pode? Se eu posso emendar o projeto de resolução, eu posso emendar o relatório. E aí tem dois aspectos, deputado Márcio Pachaco. É quem decide é sempre o plenário. E por que que eu acho isso? Porque uma CPI pode ser tranquila, produzir um bom relatório, mas uma CPI também pode exacerbar. e se exacerbou, muitas vezes, a exacerbação não merece que o relatório seja todo condenado. Basta, às vezes, um destaque de uma determinada questão para ser aprovado. Mas eu concordo com o senhor. Eu acho que quem decidiu o plenário. Mas para essa não parar... Essa aqui, não parar, vossa excelência retira as emendas. Então, o que que nós vamos deliberar aqui na CCJ? Nós vamos encaminhar um pedido à mesa para que, em um determinado momento, seja deliberado pelo plenário se uma comissão parlamentar de inquérito poderá receber emendas ao texto pelo plenário. Ou se... O relatório. O relatório. O relatório final, se ele poderá receber emendas, essa decisão precisa ser do plenário e não nossa. Todos concordam? Não estamos definindo aqui quem é a favor ou contra. Concordam? Então, os que aprovam permanecem como estão aprovados. E aí, o senhor faz um adendo. E se puder, quem examina as emendas? E quem examina as emendas? Se é o plenário ou alguma comissão? Ou a CCJ. Não, mas aí eu vou... Aí eu acho que... Aí não. Aí criamos uma norma. Se uma vez apresentadas as emendas, será a CCJ que deliberará sobre elas? Não. É o plenário. Pronto. Aí se for a CCJ... Sendo a CCJ, o exame é de forma imérito. Forma imérito. Tem que ser as quais coisas. Então, nesse caso específico, foram retiradas as emendas, aprovado o texto... Vai ao plenário... Sem emendas. Sem emendas. Para aprovação. Aprovado. Boa discussão. Excelente. 10 da pauta. Emendas de plenário pro GDI 3157. Dia 2020. Autoria do deputado Luiz Martins. Parecer contrário às emendas. Queria discutir. Deputado Valdeck. Olha, eu não quero fazer disso um cavalo de batalha. Mas, assim, me incomoda muito, me incomoda muito que uma legislação seja federal, seja estadual, seja municipal... São duas coisas distintas. Não é a mesma coisa. Deputado Valdeck. Devo manter. Só pode falar. Perdão. Deputado Valdeck. Oi. Eu não estava dizendo que, em geral, me incomoda muito, presidente, que numa legislação, num texto de lei, seja federal, estadual, municipal, porque a lei é um documento oficial, que a gente use expressões em língua estrangeira quando a língua portuguesa oferece alternativa corrente. Por isso que eu achei as emendas boas. Porque daqui a pouco a gente vai falar mais vela, vai falar sailing. Então, assim, o futebol de areia é o beat soccer. E por que a gente não usa futebol de areia? Qual é a necessidade de usar uma expressão estrangeira? Aliás, em geral, é sempre em inglês. É um colonialismo cultural impressionante. Então, assim, se tem uma expressão em língua portuguesa que restitui exatamente o que o autor quer dizer, para que usar a língua estrangeira? Assim, eu não sei por que nós fazemos isso, nós mesmos fazemos isso com a nossa própria língua e com a nossa própria cultura. Eu consigo entender. Posso explicar, Vossa Excelência? Me permite? Pode. Pode. Especificamente este esporte que é o seguinte, o beat soccer e o futebol de areia são diferentes. Ah, é? Por quê? É, porque apresentam diferenças nas regras, nas dimensões do campo, tamanho das traves, quantidade de jogadores, substituição, tempo, impedimento, o jogo é outro. Futebol de areia são modalidades diferentes? São modalidades, não, resumindo, usam a mesma bola, mas o campo, as regras, jogadores, tudo é diferente. Beat soccer é um esporte, futebol de areia é outro. Ah, são dois esportes diferentes? São dois, é. A modalidade dá, porque a trave é diferente, o campo é diferente, apesar de jogarem no mesmo lugar. se fizer isso... Eu ignorava completamente isso. Eu também. Eu também. Nós vimos... Aliás, eu levantei essa questão antes e o Márcio Pacheco me deu essa explicação. Nós tínhamos explicado isso. Perfeitamente. Quando foi criado a modalidade beat soccer, ela foi criada com dimensões, trave, regras específicas. Se não disser beat soccer, não é beat soccer. Ok, já entendi então. O deputado Valdeck desconhecia essa regra, porque nesse assunto ele tem o mesmo problema que o Márcio Pacheco. Eles são goleiros. E na defesa, de não fazer o gol, todos os esportes não tem diferença nenhuma. Não deixar a bola entrar. Nosso objetivo é proteger a baliza. Isso aí. Aliás, ontem, já que o deputado Luiz Pó me deu esse presente, eu sou obrigado a falar, ganhei de presente ontem a camisa do Diego Alves. E eu não estou dizendo uma camisa, não. É a camisa dele que ele usou na final da Supercopa, a número um que ele defendeu o pênalti contra o Palmeiras. Então eu quero dizer o seguinte, eu ganhei a camisa, não é de goleiro, é do goleiro. Só tem uma diferença entre o Diego Alves e o Márcio Pacheco. Muitas. Só uma. Ele tem um metro e oitenta e oito. É a única diferença. Salva as outras. Tem mais de muito. Eu queria que ficasse registrado em ata que eu considere esse seu comentário absolutamente desnecessário. Preconceituoso. Resumindo, o Mengão fez cento e vinte e seis, mas quem ganhou o presente fui eu. Aniversário do meu Mengão, mas quem ganhou o presente fui eu do nosso goleirão. Eu sou aceito do Neneca que tem um metro e noventa e nove. Muito bem. E para e para e para e para e para desespero dos invejosos a camiseta serviu. Ficou espetacular. Quem pensou que não ia servir, ela serviu. É verdade. É, ela serviu. Ô Valdeque, podia ser pior, né? Valdeque, eu quero dizer para você, já vou tirar a foto e vou postar. Você não acompanha a vida dos goleiros. O Félix, o Félix, foi tricampeão mundial e salvo o erro de memória, ele tinha um metro e setenta e seis. E o Gilmar, e o Gilmar, que também foi campeão mundial, ele era milpe. Milpe, não podia chutar de longe. De longe, ele não via nada. Então, ele orientava a defesa e não deixa chutar de longe. Bom, então, aprovado o Bitsoc, Valdeque, você e eu... Já entendi. Contrário às emendas, mantém-se o texto original em discussão e votação. Aprovado. Relator, deputado Carlos Mink, onze da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 1730-2012, doutorio do deputado Robson Leite, o parecer contrário às emendas um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito e dez. Favorável às emendas sete e nove. Em discussão, em votação, aprovado. Doze. 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 eu quero alterar o meu parecer para favorável com subemenda para incluir a expressão em seu domicílio. É uma emenda do deputado Luiz Paulo. É uma emenda modificativa. eu estou alterando para dar favorável a emenda modificativa, incluindo a expressão em seu domicílio. Ok. Então, o parecer é favorável com subemenda, emenda de plenário ao projeto de lei 2138-2013, de autoria do deputado Bernardo Rossi, favorável com subemenda. voto do relator Carlos Mink, em discussão, em votação, aprovado. Emenda de plenário do 13. Emenda de plenário ao projeto de lei 3292-2014, autoria do deputado Gilberto Palmares, Luiz Martins, Luiz Paulo e Wagner Montes. O parecer é favorável a emenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16 e 17. Contrárias emendas 9, 10, 12, 14, 15, prejudicado a emenda 13. Em discussão, em votação, aprovado. Esse projeto de lei nasceu também de uma CPI, à época, presidida pelo Gilberto Palmares e eu acho que o relator foi o Wagner Montes. O Luiz Paulo é coautor. Sim, mas eu fiz parte dessa CPI. Por isso que eu lembro dela. Gilberto Palmares. Saudoso Gilberto Palmares. Daqui a pouco volta. Queridíssimo amigo, Queridíssimo amigo. Está fazendo falta. Grande deputado. 14. 14 da pauta. emendas de plenário emendas de plenário ao projeto de lei 302, 2015, autoria do deputado André Lazzaroni, parecer é favorável às emendas. deputado Mim. O presidente, tem aqui uma observação da minha assessoria dizendo, solicitamos a retirada de pauta a pedido do autor. Mas será que é isso mesmo? Porque o Lazzaroni nem é mais deputado. Será que ele pediu essa retirada de pauta? Eu fiquei em dúvida agora aqui. Você pode pular esse? Que eu vou consultar a nossa assessoria. Vou retirar de pauta hoje e volta na semana que vem. Tá bom, tudo bem. É retirada de pauta por uma semana. Volta na semana que vem. 15. Emendas de plenário ao projeto de lei 875, 2015, autoria do deputado Luiz Paulo, parecer é contrário à emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto 2015. Velhinho. Talvez eu tenha até tido o outro. Léa, deputado Luiz Paulo, esse é um tema no direito do consumidor fundamental que fosse mais trabalhado. O que se comete de ilegalidade, posso até dizer, de ações criminosas sobre venda casada, e infelizmente a população conhece muito pouco a esse respeito, ou então vai deixando passar, né? Vai deixando passar. O famoso empurra, né? O venda casada. E nas farmácias, Luiz Paulo, nas farmácias é pior ainda. Você compra um remédio e ainda leva outro que nem tinha prescrição. Não, venda casada e a questão... Algumas questões que acontecem no código que fere o código de defesa do consumidor são gritantes. O mais comum é você comprar um eletrodoméstico e empurrar o seguro em cima de você. São dois objetos distintos. É verdade. Ô, Luiz Paulo, mas isso a gente já votou uma lei contra isso, na verdade, acho que foi até sua. Sim, mas eu acho que chegou a ser vetada. Teve qualquer problema, Mico? Teve também uma legislação proposta lá atrás também pelo coronel Jairo. É isso. Enfim, parabéns, deputado Luiz Paulo, é importante votar um tema como esse. Então, em frente. 15, aprovado. 16. 16. Emendas de plenário ao projeto de lei 2304-2016, doutoria deputada do Fábio Silva. O parecer favorável com subemenda glutinativa às emendas 1 e 2. Em discussão, em votação, aprovado. relator deputado Chico Machado, 17, da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 493-2011, autoria deputada Dionísio Lins, o parecer é contrário às emendas 1, 2 e 3, favorável à emenda 4. Em discussão, em votação, aprovado. 18. Emendas de plenário ao projeto de lei 329-2011, 2017, autoria deputado Rosenberg Reis, o parecer é contrário às emendas 1 e 2, favorável à emenda 3. Em discussão, em votação, aprovado. 19. Emendas de plenário ao projeto de lei 4.335-2018, autoria deputado Flávio Serafini, o parecer é favorável à emenda 2, 3, 4, 5, 6 e 10, contrário às emendas 1, 7, 8, 9 e 11. Em discussão, voto divergente. Voto divergente, deputado Valdeck. Pode manifestar. Pequeno detalhe, eu quero defender, deputado, deputada, a minha emenda número 11, que foi rejeitada pelo autor, pelo relator, até me surpreendi, que é uma emenda que eu considero muito positiva, que estimula que as unidades de educação da rede estadual que providenciam o merende escolar para os seus alunos, as escolas da Seduc, da Paetec e o CAP e o ERG, possam promover, deputado Márcio, ações de formação continuada de seus profissionais sobre a pauta da alimentação saudável para favorecer a abordagem do assunto na escola. Obesidade é um fenômeno nas redes escolares por aí afora. Então, ter essa pauta trabalhada nas escolas como propostas transversais aos currículos não é nenhum problema. Enfim, então, eu queria defender essa minha emenda número 11 porque eu acho que ela contribui para a agenda da segurança alimentar e da alimentação saudável nas escolas vinculadas ao Estado. Por isso que eu fiz esse voto emergente. Com a restante que parecia, eu concordo, mas eu quero apenas acrescentar o voto favorável à emenda aditiva número 11, por isso que eu divergi do relator. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, eu tenho debatido o tema alimentação saudável em plenário até porque fui co-partícipe de um projeto da deputada Lucinha sobre esse tema, não especificamente esse programa para as escolas públicas, porque é através da alimentação que pode haver uma prevenção enorme a muitas doenças e não vou aqui discriminá-las. Então, a emenda do deputado Valdeck é estender o programa para que seja toda a rede da SEDUC, a FAETEC e a CAP e o ERGE. Então, na verdade, todas as escolas poder ter acesso a esse programa. Então, não vejo nenhum óbice também de admitir que seja considerada na forma a constitucionalidade da emenda número 11. Eu vou acompanhar o voto do deputado Valdeck, o voto divergente acolhendo a emenda 11. O deputado Luiz Paulo também. Eu mais proponho o Valdeck para chefe gastronomia da rede escolar estadual. Aprovo com mérito a emenda 11. A acolhida 11. Deputada Mônica, vota como? Acompanha? Eu acompanho, mas eu estou aqui sugerindo para o Valdeck se não seria o caso da gente pedir vista ao projeto, porque acho que tem umas emendas boas. Até estou olhando aqui, não sei, mas eu acompanho, acompanharia, mas eu acho que seria até o caso de dar uma olhada melhor nele, não sei. Deputada Mônica, eu quero fazer uma outra sugestão. Eu sei que nós já estamos aprovando a emenda de plenário, mas o projeto é bom. Não é melhor avançar? É bom. Vamos avançar. Não, vamos avançar, até porque se a gente aceitar a sugestão da deputada Mônica, o deputado Flávio Serafini vai ficar triste com ela, vai chorar três dias. E não, e como o projeto ainda vai para a primeira e segunda discussão, ainda pode ser emendado novamente. Pode ser destacado. Ele pode ser emendado de novo, em primeira e em segunda. Verdade, verdade, tem razão. Pode ser assim? Obrigada. Então, acolhemos a emenda 11. Pode, claro. Acolhemos a emenda 11. Se não, o Serafini vai chorar muito. Tem que dar um colinho para ele. Pode deixar. É o seguinte, a ausência do relator, nós já combinamos isso aqui, põe para votar, se perder, vale o voto do relator do vencido e ponto. Vale o voto do deputado Valdeck. Claro. Então, o voto do Valdeck é o voto, o parecer favorável às emendas 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11, contrário às emendas 1, 7, 8 e 9. Mudou o voto. Perfeito. E o relator do vencido é o deputado Valdeck. É a resolução da CCJ. Ok? Aprovado. E em plenário, a deputada Mônica pode acrescentar e fazer as mudanças em primeiras e segundas. Obrigada, gente. Obrigada. A gente já tem algumas aí, mas... Perfeito. É 20? O que é isso, hein? 20? Item 3. Relator Márcio Pacheco, projeto de lei 1046, 2019, de autoria do deputado Carlo Caiado, de Odalto, deputado Valseasa, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 21. Projeto de lei 3572, 2021, autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 1. 22. Projeto de lei 3840, 2021, da autoria do deputado Marcelo Dino. O que é isso? O parecer pela juridicidade. O que é Rio Coro, hein? É um movimento musical. Movimento musical. É um movimento musical que se aproxima muito do punk, hardcore, aí reggae, mocore, é um... Ok, movimento musical. E vamos em frente, que... De movimento musical... Nossa época é outra, é charme, é outra... Essa aqui é... A deputada Mônica Francisco... Deve conhecer. Sabe tudo de música. Agora a Mônica está devendo... Olha, eu fiz música na escola. Eu sou do sertanejo. Eu fiz música na escola, mas esse aí... Eu sei que estão aos passos de se encontrar, estou aguardando a Mônica. Esse aqui tem a ver com o skate, não é muito a nossa... Nossa vibe. Enfim. E capoterapia. O que eu quero saber é se o Dino conhece o skate mesmo. Vamos perguntar para ele, deputado. Vamos perguntar, também quero saber. Fiquei curiosa. Não tem muito jeitão, não, mas vamos ver. Capoterapia. Então, aprovado, para aparecer pela juridicidade. Capoeira. 23. Projeto de lei 4495, 2021, autoria do deputado Wellington José, para aparecer pela constitucionalidade. Só explicando que capoterapia é a terapia através da capoeira. Ah, que beleza. bacana, bacana. Inclui bênção, rabo de arraia e cruzado. Perfeitamente. Perfeitamente. 24. Aliás, só antes de dizer, o Wellington José, muito feliz em fazer esse programa, porque a capoeira é um exercício, é uma modalidade muito importante para as pessoas com deficiência. muitos jovens, muitas crianças com deficiência são, jogam capoeira e isso traz uma inclusão linda. Muito bonito. Parabéns. Bom programa. E depende de uma articulação muito grande. Muito bonito. Movimento e ritmo. Márcio Pacheco, uma pergunta dispersiva, mas muito rápida. Você já ouviu falar de bototerapia? Eu vi na Amazônia crianças autistas em contato com o Boto Rosa. Depois de algumas vezes voltou o apetite, o sono. Fiquei super impressionado com isso. Eu vi realmente isso. Você conhecia isso? Bototerapia. Obrigado, Mink. Vamos ao 24, então. Projeto de lei 4664, de 2021, autoria do deputado Felipe Soares, aparecer pela constitucionalidade. É pedido de vista desse projeto, presidente. de vista, deputada Mônica, concedido. Calma. Pois é, é meio de e-mail. Estou preocupado com a sua hora. Não precisa sair. Não, não. É minha hora. Nós vamos encerrar aqui no relator, deputado Marcos Miller. Voltamos na próxima reunião da CCJ. Ok? Mais uma vez, agradecendo a todas. Ah, tem um pedido aqui. aqui, ó. Deputado, então, chamo os trabalhos da ordem. Só o número 25. É o projeto de lei 3562, 2021, autoria do deputado Renato Zaca, aparecer pela constitucionalidade. Ok. É o 25, deputado Luiz Paulo. 25. 3562. Tem um pedido, deputado Renato Zaca. Só um pedido. Só para a gente votar esse. Acesso do advogado. É o 3562, deputado. De 2021. Não vejo o óbito. Se alguém vê o óbito. Não, não. Nenhum problema. Então, em discussão, em votação, aprovado. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Valdeck. Eu devia ter feito esse comunicado quando a gente estava tratando do projeto do Bitsoccer, que Vossa Excelência fez no esclarecimento. Mas o comunicado que quero fazer, já que estamos encerrando a sessão, é que neste ano de 2021, no Rio de Janeiro, o time que será campeão brasileiro será o Botafogo de futebol de regatas. É só isso, presidente. Obrigado. Olha, deputado Valdeck. Com louvor. Eu sou um homem de fé. Então, a gente acredita. Se bem que eu ainda acredito mais no campeão da Libertadores desse ano, que será o Mengão. Fico feliz por mais um time do Rio de Janeiro voltar aos quadros do primeiro escalão. conosco. Deputado Valdeck, obrigado. Um abraço, deputado Mink. Você é botafoguense, Valdeck? Eu não sabia. Valdeck é botafoguense. E, olha, o Botafogo não vai subir. A estrela já está no céu. Valdeck, vou dizer uma coisa que eu nunca te disse. Eu ganhei três campeonatos de xadrez pelo Botafogo. Boa tarde, boa tarde, deputado Márcio. Ele está respeitando a proporcionalidade. Um ou dois botafoguenses para cada 70 deputados. Ainda mais. Encerra isso aí. por favor. Um abraço. Boa tarde, Mônica. Salema, um abraço. Eu chego meu marido aqui em casa. Por favor. Luiz Paulo, um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Até a próxima. pessoal, gente. Abraço, boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri